A Lei da Atração nos ensina que o Universo é um grande catálogo, você pode pedir e então receber, mas algumas pessoas ficam com uma dúvida, que é a seguinte, se todo mundo usar a Lei da Atração e passar a tratar o Universo como um catálogo, será que não haverá escassez? Será que não vai faltar? Mas a beleza do Universo é que há fartura o bastante para todos. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu venho aqui te afirmar que o Universo pode conceder qualquer desejo. E eu vou te explicar o motivo. E se você se interessa por assuntos como esse, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Dentro da mente da humanidade há uma mentira que atua como um vírus. E essa mentira é pensar que não há recursos o suficiente para todos. E essa mentira faz as pessoas viverem em medo e em ganância devido ao pensamento de escassez. E essa mentalidade de escassez se transforma na vivência delas. Mas a verdade é que há recursos o suficiente para todos. Porque os recursos não vêm do exterior e sim do interior. Sua mente é o poder criativo de todas as coisas. Sua capacidade de pensar é ilimitada. E o mesmo acontece com todos. Quando você tem esse conhecimento, você pensa a partir de uma mente que tem consciência de sua própria natureza infinita. A vida é abundante. Você deve pensar em abundância, ver abundância, sentir abundância e acreditar na abundância. Não deixe o pensamento de limitação penetrar em sua mente. Quando um recurso diminui, nós encontramos novos recursos para fazer as mesmas coisas. Por exemplo, quando o petróleo do mundo estiver acabando, haverá formas mais modernas de combustível. Nada é limitado. Nem os recursos, nem qualquer outra coisa. Só é limitado na mente humana. Quando abrirmos nossas mentes ao ilimitado poder criativo, podemos promover a abundância e vivenciar um mundo totalmente novo. Não há limites para o que você pode criar. Porque a sua capacidade de pensar é ilimitada. Você está aqui nesse planeta munido do poder maravilhoso de criar a sua vida. Outro motivo para você acreditar na abundância é porque as pessoas não querem todas as mesmas coisas. Mesmo que todas as pessoas do planeta sigam cada um seu próprio coração e busquem realizar o que desejam, o fato é que elas não buscam as mesmas coisas. E essa é a beleza do mundo. Nem todo mundo quer ter uma BMW. Nem todo mundo quer as mesmas experiências. Ou ter as mesmas roupas. Ou fazer as mesmas viagens. As pessoas não querem morar nos mesmos lugares. Há quem queira a cidade. Ou a praia. Ou o campo. Ou a montanha. Nem todo mundo quer ser rico como Bill Gates. Embora muita gente diga que quer ser milionário, A verdade é que muitas pessoas simplesmente querem um emprego decente. Uma casa boa para morar. E uma família com saúde. Muitas pessoas jogariam suas mãos para o céu e agradeceriam. Se acaso tivessem alguém que estivesse sempre com elas na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Por todo esse motivo, há o suficiente para todos. Se você acredita em abundância, se você puder visualizar e agir nesse sentido, isso vai se manifestar para você. Essa é a verdade. Se você está se sentindo preso na pobreza, ou na doença, ou na carência, é porque você ainda não acredita na abundância. Ou ainda não entendeu o seu próprio poder. O universo não tem protegidos. Ele oferece tudo a todos. Você tem a capacidade de escolher aquilo que você deseja vivenciar. Se você deseja que haja o suficiente para você e para todos, então escolha isso. E saiba que existe a abundância de tudo. Há suprimentos ilimitados. Todos nós temos a capacidade de explorar esse estoque, recorrendo a todos os pensamentos e sentimentos, e trazer esse estoque para a nossa experiência. Então escolha a abundância, porque só você pode fazer isso. Tudo o que você deseja, toda a alegria, amor, prosperidade e saúde, estão ali, prontos para você pegar. E você precisa ter fome disso. Precisa ter convicção do seu desejo. Ter fogo na barriga sobre o seu pedido. Quando desejar com ardor, o universo vai entregar cada coisa que você desejou. Mas é preciso ter convicção. Você precisa saber claramente o que você quer e desejar de todo o coração o seu pedido. O problema da maioria das pessoas é que elas oscilam sobre o que elas mesmas querem. Aí não tem como pedir a ajuda do universo. Imagine que o universo seja uma lâmpada mágica. E aí vem o gênio da lâmpada e ele diz, peça o que você quiser. Seu pedido será uma ordem. Só que o gênio explica que alguns pedidos podem demorar dias ou meses para se realizarem. Eles não são todos instantâneos. Quando uma pessoa deseja ter um filho, ela sabe que leva meses. Até a criança nascer existe uma gestação. Ou seja, um processo até a criança nascer. E em muitos outros casos também é assim que acontece. Existe um processo até o desejo se realizar. Nem tudo é instantâneo. O gênio explica tudo isso. E aí você pede ao gênio a realização de um desejo. Você pede ao gênio para morar em uma cobertura no centro da cidade. Aí o gênio começa a providenciar o seu pedido. Só que no dia seguinte você pensa melhor. E você decide que morar em uma casa na praia seria melhor. Aí o gênio altera a receita do seu pedido. Aí no outro dia você pensa e você conclui que você já cansou de morar no Brasil. Que bom mesmo é morar nos Estados Unidos. Aí o gênio muda de novo. Aí no dia seguinte você pensa que a Europa é mais charmosa. E que você poderia morar na Europa. Mas em qual país? Ai, são tantos países na Europa. E agora? Aí o gênio diz. Meu amor, te decide. Eu não sei o que você quer. Assim fica difícil. Pois é exatamente isso que acontece quando você fica mudando toda hora de desejo. Como é que o universo vai te dar alguma coisa se nem você sabe o que você quer? E a maioria das pessoas é exatamente assim. Perdida no labirinto de muitos desejos sem saber ao certo o que elas realmente querem. É melhor você passar um tempo decidindo o que você quer. Fazendo pesquisas sobre as opções possíveis. Você pode escrever os prós e contras em um caderno, por exemplo. Tire as suas dúvidas e decida o que você quer. Depois que você decidir e tiver convicção do seu desejo, você pode ter certeza que portas vão se abrir. E nessa jornada de buscar a realização do seu desejo, observe e reconheça os indícios de que você está recebendo o que você quer. Reconheça as coisas boas ao seu redor e não gaste tempo se lamentando pelo que ainda não está funcionando como você gostaria. Reconheça aquilo que você deseja para receber mais disso. Abençoe as coisas ao seu redor. Encontre motivos para ser grato. Pense como é bom ter uma casa, ter comida, ter roupa limpa, ter amigos. Agradeça pelo que você já tem e o universo te envia mais disso. Abençoe tudo em sua vida. Quando você abençoa, você está na mais alta frequência do amor. Faça isso também quanto aos elogios. Ao elogiar alguém ou alguma coisa, você está dando amor e emitindo essa frequência. O resultado é que ela volta para você. Não seja mesquinho em seus elogios. Valorize o que os outros fazem de bom por você. Elogie as atitudes que você considera importantes. Ao elogiar uma atitude, você comunica ao outro como você gosta de ser tratado. E também comunica ao universo que você dá valor a esse tipo de comportamento. Elogie o que os outros fazem de bom. E mesmo nas situações ruins, encontre algo para extrair um aprendizado. E seja grato por ter aprendido essa lição. O ato de agradecer e abençoar dissolve a negatividade. Se você fica amaldiçoando os outros, a maldição retorna para você. Você precisa observar o que aconteceu e extrair um aprendizado. Para que certas situações não se repitam. Afinal, você buscar um caminho de positividade não significa que você vai ficar feito um saco de pancadas. Aceitando que os outros te tratem de qualquer jeito. Não é isso. O que eu quero dizer é que você deve observar o que aconteceu de ruim e tirar um aprendizado. Para que isso não aconteça mais na sua vida. E depois que você tirar uma lição, também lembre de ser grato por aquilo que houve de bom. Se você está saindo de um emprego, seja grato por aquilo que você aprendeu ali. Ou pelo salário que você recebeu. Se você está saindo de um relacionamento, seja grato pelos pontos positivos daquela pessoa. Alguma coisa boa tem que ter. Senão você não teria ficado com ela por todo esse tempo. Se você quer mudar de apartamento, seja grato pelo período em que esse lugar te abrigou como um lar. Resumindo, extraia o aprendizado daquilo que aconteceu. E depois seja grato por aquilo que houve de bom. Em sua vida, foque em sempre fazer essas três coisas. Quando você abençoa, elogia e agradece, você começa a sentir a mudança para uma nova frequência. Muito mais amorosa com a realimentação dos bons sentimentos. A verdade é que em toda a história da humanidade, esta é a melhor época para se estar vivo. Porque nunca antes nós tivemos acesso a tanto conhecimento disponível. Os conhecimentos das leis do universo ficaram ocultos por séculos. Talvez até milênios. Apenas poucos conheciam esses segredos. E agora eles estão à disposição de todos que queiram conhecê-los. Com essa compreensão, você pode alcançar a liberdade total. Eu desejo sinceramente que você atinja essa liberdade. Se você decidiu que você vai realizar o seu pedido, escreve para mim nos comentários. Escreve a frase Eu decido que eu sou capaz de... E coloque o que você decide que você tem capacidade de conseguir. Escreve Eu decido que eu sou capaz de ter um emprego melhor. Eu decido que eu sou capaz de ter um relacionamento feliz. Eu decido que eu sou capaz de passar em um concurso. Eu decido que eu sou capaz de colocar limites nas pessoas. Decida que você é capaz e você será. Esse assunto é maravilhoso. Eu falo muito sobre como o universo pode conceder qualquer pedido no treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo que aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros. E o que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar seus projetos. Eu acredito profundamente que estamos aqui nessa existência para evoluir e nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O link para fazer a inscrição está na descrição desse vídeo aqui. Estudando a lei da atração eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo. Emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar as suas crenças limitantes e se libertar de todas elas, criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas. Tem que estudar. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você, do seu corpo, de cada pedacinho do seu ser. Você pode perder tudo, menos aquilo que você aprendeu. Mas é claro que também não adianta só estudar. Você precisa se organizar internamente para colocar seu conhecimento em prática e terem resultados reais. Então a partir dessa organização interna é possível criar novas realidades. Já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. Você pode ativar o conhecimento que já existe dentro de você e ele é o seu poder. E eu posso te ajudar com isso, te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar. Medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente. Se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios. Que na maioria das vezes você carrega sem saber. Acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu inconsciente. Para que tudo que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente. Despertando todo o poder que já existe dentro de você. Seu lugar é comigo. No treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo. Para que consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente. E construir um projeto de vida alinhado com os seus valores. Para materializar todas as suas metas. Será uma honra ter você no meu time de vencedores. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!